Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje estamos aqui Para procurar o sentido da vida Com o Gumball Junto com o Ranuti Uma coisa engraçada Que eu realmente não entendo o porquê Que tipo, eu uso a A extensão do A extensão do Enhancer for YouTube Do Chrome Por um único motivo Que é só Tipo, como eu abro vários vídeos em sequência Que eu vou reagir Para eu abrir e eles já começarem A tocar, 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 eu uso essa extensão Para quando eu abrir Aí as abas já inicia com o vídeo pausado E tal E uma coisa muito engraçada É que os vídeos do Hamlet são os únicos que já inicia tocando Todos inicia o pausado Mas os do Hamlet Já toca direto Eu sempre tenho que passar manualmente Eu não sei porquê Você está fazendo uma coma no meu vídeo, Hamlet? Qual o sentido da vida? Essa é a questão que assola a humanidade Há milênios As pessoas tentam responder ela de várias formas Mas eu tenho a minha própria conclusão sobre esse tópico E se você assistiu os outros vídeos aqui desse canal Você já imagina qual é a minha resposta Hoje eu vou tentar explicar o meu ponto de vista Com a ajuda do Gumball No episódio A Questão No episódio que eles estão justamente procurando O sentido da vida deles E o propósito da humanidade O episódio começa com as crianças reclamando do serial Falando aqui Vamos para aquela velha piadinha Há há O Mochilão dos Galáxicos O sentido da vida é 42 Oh Por favor, senhora mamãe Esse serial é tão sem graça Que se fosse um filme Seria dinamarquês Xenofobia Depois eles manipulam a mãe deles Para pegar o serial que ia jogar no lixo E para sentir mais o açúcar Eles comem o serial pelo olho Ok? Não faz nenhum sentido Mas isso aí Eles entram em uma brisa muito louca de açúcar Eles começam a questionar Quem inventou o serial E a partir disso Eles começam a refletir Sobre quem inventa um monte de coisa E por quê Até que eles se questionaram O que eles próprios iriam inventar E o Gumball pergunta O que é para você inventar? Não sei Em duas vezes eles eram usado da vida Acho que não Os pombos Eles não fazem nada nunca É Eles pimentam aqui Qual o sentido da nossa vida? E quando começam a se questionar Do sentido da vida dos pombos Eles questionam o próprio sentido Da vida deles O Darwin pergunta Quem poderia responder essa questão? E você tem um ótimo ponto, Darwin Quem poderia responder essa questão? Talvez as religiões As filosofias Talvez até o seu cachorro Eu acho Eu acho Ninguém na tela Eu tenho uma resposta Ou esse doido aí Depois eles vão até o Larry E perguntam qual o sentido da vida dele Ele responde que é o trabalho E entra em colapso Ao perceber que tem uma rotina E que o sentido da vida dele É um pouco superficial demais E que ele está gastando a vida dele Em ser caixa de supermercado Eu levanto Eu levanto, tomo banho Venho trabalhar Trabalho o dia todo Vou pra casa Vou dormir Eu levanto, tomo banho Venho trabalhar Trabalho o dia todo Vou pra casa Vou dormir Eu levanto, tomo banho Venho traba... Então, né? Não é porque é só isso É porque o Larry também trabalha Em todo lugar de Elmore Então ele começa a fazer um monte de loucura Ele beija todo mundo Rouba um carro Começa a nadar no oceano É incrível Quando eu era mais novo E me questionava sobre o sentido da vida Eu me sentia igual ao Larry Eu ia pra escola Dormia quando chegava em casa E ia pra escola de novo Até que eu me sentia igual a ele Ficando cada vez mais distante E eu via o mundo Como se ele estivesse submerso Como se eu tivesse dentro É muito chato porque... Eu não sei se eu já falei isso em algum lugar Em alguma vez aqui no canal Mas tipo... É... Muita gente cria canal no YouTube pra... Ah, é porque... É o meu sonho ter canal no YouTube e tal Ah, é porque eu quero ganhar dinheiro com o YouTube Essas coisas assim Cara, eu cria um canal no YouTube pra hobby Sinceramente Eu cria um canal no YouTube só pra hobby Por quê? Eu tava numa rotina Muito chata Que era o quê? Eu acordava Trabalhava Estudava Ia dormir E aí repetia E era isso Todo dia Aí no fim de semana Eu ficava esgotado E eu não conseguia fazer nada Nele Eu queria... Eu queria muito seguir a rotina Um negócio tipo assim Chegar no final de semana Eu ia estudar o dia inteiro O que eu mais gosto de fazer é estudar Eu ia estudar o dia inteiro Mas eu não tinha... É... Por causa dessa rotina Que ficava o tempo todo assim Eu não tinha vontade de estudar Aí... O que aconteceu? Eu pensei Cara, eu preciso Arrumar alguma coisa Pra eu fazer Pra não ficar nessa rotina o tempo inteiro Aí eu comecei a fazer algumas coisas Primeiro eu comecei A editar vídeos E tal Tentei Tentar pra editar vídeos Dei uma... Cheguei até um ponto e tal Até um ponto em que Até o ponto em que Deu um problema no meu Windows E ele não queria mais funcionar Aí eu tive que... Deixa eu ver como eu usava o After Pra... Pra editar, né? É... Deu problema no meu Windows Ele não tava mais querendo funcionar na minha máquina Aí eu tive que instalar o Linux na minha máquina Eu fiquei usando o Linux muito tempo Não tem como instalar o After no Linux De maneira muito fácil E não tinha paciência Pra instalar o After no Linux direito Então Por muito tempo eu pensei Cara, eu não vou usar Um outro editor que eu conheço aqui Que é o... Esse aqui, ó Cadê? Não tava aparecendo agora Mas enfim É um chamado... KineLive KineLive Que é um... O editor de vídeo Que foi criado Se não me engano foi criado Pensando no Linux Parece que tem pra tudo Pra tudo, né? É um editorzinho simples E tal Dá pra fazer umas edições simples Enquanto eu tenho que... Quando eu gravo algum vídeo Que por acaso De vez... Eu sem querer aperto Pra pausar Pra parar o vídeo, né? Eu tenho que começar a gravação de novo Eu uso KineLive Só pra cortar Juntar o vídeo E renderizar Isso aí Aí Beleza Eu pensei Cara, eu não vou fazer Uma edição disso aqui Porque não tem como fazer Uma edição direita Nesse negócio Pra fazer umas edições boas E tal Aí eu parei de juntar o vídeo Eu pensei Cara, eu vou ter que arrumar Alguma outra coisa pra fazer Aí eu tentei voltar Tentei voltar Pra parte de programação Que no caso Eu estudo programação Faculdade de programação É assim Aí eu queria fazer Uma coisa que fosse Um pouco fora da faculdade Que no caso Foi programação Sem ser o assunto da faculdade Na faculdade Eu tô aprendendo Programação mais web Aí eu queria Voltar a fazer jogo Que é uma Mais diferente Tentei Não consegui Desistir no meio Eu pensei Cara Não tem jeito Eu vou ter que fazer Alguma outra coisa Eu pensei Cara Eu já tenho Já tenho aqui O meu Eu já comprei Um microfone Esse microfone aqui É uma coisa Muito incrível Que eu comprei ele Com um único objetivo A minha faculdade A galera da minha faculdade Tinha criado um discord Pra conversar Estudar Essas paradas Assim Eu comprei um microfone Justamente pra falar No discord Com a galera É só isso Eu pensei Cara Eu já tenho O meu Eu já tenho Um microfone aqui Pô E tal Eu vou Comprar uma camerazinha Vou criar um canal no youtube E tal Eu já tava Eu já tentei criar Vários canais no youtube De vários temas diferentes Mas eu vou criar De reacts mesmo É fácil de fazer Eu faço rapidinho ali Posto uns 2, 3 vídeos por dia E é isso aí Aí Beleza Criei o canal E tal Comecei a fazer Eu vou contar Vai demorar um pouquinho Isso aqui É Eu pensei Calma O que eu posso usar Como câmera pra isso Aí Tinha um programa No celular Que eu Um aplicativo de celular Que eu conhecia Que era o chamado Wearing Webcam Basicamente Transformar o celular No webcam E tal Só qual o problema Ele tinha Dois jeitos De você conectar A câmera No pc Que era Meu deus Deixa eu beber Uma água aqui Rapidinho Minha garganta Tá coçando É com o vídeo não Tá Aí tipo Pensei Eu vou usar Meu celular Pra Meu deus Só um momento Aí eu pensei Eu vou Eu vou comprar Uma camerazinha Mas pra dizer Eu primeiro Cheguei no ponto Do Wearing E tal Testei o Wearing Ele tinha uma função De Wi-Fi De conectar a câmera do pc Pelo Wi-Fi E pelo USB Mas aí Como ele detecta Primeiro o Wi-Fi Do que o USB Ele não tava detectando USB na minha câmera E com o Wi-Fi Ele ficaria com um pouquinho De delay Como eu tava gravando Tudo no bs Eu gravo tudo no bs direto O vídeo A câmera Era o som Ele ficava com um pouquinho De delay Meu negócio Aí Eu pensei Cara Não vai dar pra fazer assim Aí eu saí procurando E tal Eu achei um outro aplicativo Chamado DroidCam Que ele Tinha A função USB dele Funcionava tudo certinho Só que ele Era Ele tinha Uma marca d'água Em cima dele Gigante E Pra tirar a marca d'água Era 40 reais Eu pensei Caraca Não Eu vou pagar 40 reais E gravar com meu celular Vou comprar uma webcam mesmo Aí eu comprei uma webcam Que foi Eu acho até que ela tá aqui Tá aqui Eu comprei Esta webcam aqui Tá até guardadinha Tudo certinho Foi exatamente Esta webcam Aqui Desgraçada Esta webcam Terrível Completamente Horrível Esta webcam Tipo Por exemplo Eu vou colocar aqui A webcam Do meu PC Pra vocês darem uma olhada Cadê Vou tirar aqui O vídeo E deixa eu tirar Não Cadê Isso aqui Tá vendo Esta qualidade de câmera aqui Então É pior É pior Do que Esta câmera de câmera Aí Pensei Cara É Não vai Com esta câmera Não vai dar não E esta câmera Foi 70 reais Não era que esta câmera Não vai dar não Eu queria comprar Uma câmera baratinha E tal Aí eu pensei Cara Vou ter que usar o celular mesmo Eu tentei usar com o hírio Tentei usar A USB Dele Não ia Falei Não tem jeito Vou ter que Vou ter que Comprar o Android Foi a única De todos Que eu testei Eu testei Vários mesmo Vários aplicativos Diferentes E o melhor Que funcionou Foi o Android Eu pensei Vou ter que Comprar o Pro Do 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 Vai ter jeito E antes que fale Não Não dá pra baixar Pirata Eu não consegui Baixar Pirata O negócio Aí beleza Comprei o Droidcam Inclusive É o que eu estou usando Agora Minha câmera Agora que está Gravando isso É o celular É o meu celular Aí Beleza Comprei a parada E tal Comecei o canal Ficou Eu fiquei Eu resolvi Dar uma Voltando pra Questão da rotina Contei a história Do canal Voltando pra Questão da rotina Do negócio Eu criei Uma nova rotina Que era o que? Eu Eu trabalhava Aí eu voltava Pra casa E Como O meu trabalho Ele Envolve Eu viajar Pra vários lugares Em questão de Questão de Distância Assim né O máximo que dá É Se tiver muito Muito trânsito Mesmo Se tiver muito trânsito Duas horas e meia De viagem Aí Por causa disso Tem vezes que eu estou Que eu estou lá Longe Estão Dá o meu horário Pra ir embora Eu tenho que voltar De ônibus Aí Duas horas Pra chegar em casa Beleza Termina seis horas Eu chego em casa Oito horas Sabe Aí Eu Caraca Então Pra evitar Problemas com a rotina Eu vou contar Que o meu horário De chegar em casa É oito horas Se eu chegar antes Ótimo Beleza Aí Qual que é o negócio disso A minha rotina Ficou baseada em Meia noite dormir Sete horas acordar Trabalhar Diretão Oito horas Voltar pra casa Ou seja Quatro horas Pra eu Me arrumar Pra eu Comer Estudar E gravar É Muito Pouco É Extremamente Pouco Pra fazer Isso Sabe É Eu pensei Cara Se eu continuar Assim não vai dar Porque tipo Cara Eu fico Eu gravo Eu separei Duas horas Eu separei Duas horas Pra gravar As paradas E postar Os vídeos Postar Três vídeos Por dia Eu Eu ficava lá Eu demorava Às vezes Cinco horas Pra Gravar É Postar Gravar Criar as thumbs Postar Tudo Certinho Tal Mudar Postar Tudo Tudo ok Mesmo fazendo Um monte de técnica Pra agilizar O negócio Eu fui agilizando O meu processo Enquanto eu ia Aprender A postar Os vídeos Direitos E tal Ainda assim Tava demorando Muito Eu pensei Cara Se eu fizer Isso todo dia Não vai dar Certo Eu não vou Conseguir Aliás Os vídeos Vão dar Certo Mas eu não Vou conseguir Estudar Sabe Aí O que eu Resolvi Cara Eu vou gravar No fim de semana É isso aí O fim de semana Geralmente Eu não faço Muita coisa Eu vou tirar O fim de semana Inteiro Sábado e domingo E vou Só gravar Pra semana inteira E é por isso Que começou A ter mais vídeos Mais longos aqui Igual o vídeo De hoje 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 Enfim O vídeo do Libela Deu duas horas E quinze Eu acho De duração Foi Como eu tenho O dia inteiro Pra gravar Aliás Dois dias inteiros Pra gravar Vinte e um Vídeos Eu tenho um pouco Mais liberdade De pelo menos Um vídeo na semana Vai ser muito grande Pode ser Pode ser muito grande Pelo menos um Pode ser muito grande Eu gosto de vídeo grande Eu gosto de assistir vídeo grande Eu gosto de gravar vídeo grande Aí É Beleza Eu comecei a fazer isso assim Minha rotina Tá melhorando um pouquinho Agora né Eu tô Eu tô conseguindo arrumar Eu ainda tenho que ajustar Mais coisinha no meio da semana Mas Por enquanto Não tá aquela mesmice De ficar sempre Trabalha Volta Estuda Dorme Sabe Ficar nesse negócio Chato assim É Você Você fica cansado Sem estar cansado Sabe Não sei se deu pra entender Essa frase Vamos continuar aqui Porque eu já tô falando Há muito tempo De um aquário Igual o que ele fez Foi ficando cada vez Mais distante No universo Depois eles perguntam Pra esse balão Qual o sentido da vida E ele responde Que o sentido É você fazer bondade Que ajudando o próximo O próximo vai te ajudar também E o mundo vai ficar um pouco melhor Sabe Eu acho que o sentido da vida É ser bom para os outros Porque se você ajuda alguém Um dia Ele pode ajudar outra pessoa Até que chegam esses dois caras Que quebraram todas as coisas dele Essa cena é muito especial Porque pra mim Ela mostra Que não adianta O quanto você tenta ser bom Com o próximo Se eles não estiverem Com a boa vontade Pra receber essa bondade E espalhar Não vai adiantar nada O mundo não vai mudar Só porque você é bonzinho Logo depois disso Gumball solta uma frase Muito boa Por favor Um pouco de caridade Me ajuda Caridade começa em casa Isso pra mim Representa a essência Da fala da bondade É como se a bondade Devesse começar Com nós mesmos Porque se tentarmos Agradar todo mundo Não vai dar certo Então é melhor se agradar primeiro E tipo Quem é você Pra achar que O que você faz É bom Tá ligado Se você não desconfia Das suas próprias boas ações Por um só segundo Quem é você Depois eles perguntam Pra mãe Qual o sentido da vida E ela responde Que é destruir os inimigos Destruir os inimigos Pelo aos seus pés E ouvir os rameiros Sofridos de sinais Ou ter uma família É quase a mesma coisa Isso pra mim A apresentação Do sentido mais idiota Que alguém pode dar Pra vida É o que muitos países Fazem em tempos de guerra Dá aquela sensação De que as pessoas Estão lutando Por algo maior Contra o inimigo Mas na real Eles só estão Se destruindo à toa É bem comum Ver hoje em dia Várias pessoas Com esse sentido Enxergando o inimigo Em todos os lugares Como se essa pessoa Fosse um tipo de heroína Tipo Isso é uma coisa Que eu realmente não entendo Que é o seguinte Eu vou entrar Num ponto agora Que é um pouquinho Difícil de centrar Que é o seguinte Quando você Vamos entrar Na parte política Não necessariamente Falar de política Exatamente De políticos E suas paradas De ideias Mas tipo A ideia Caraca Deixa eu reformular Vamos falar Das pessoas Falando de política Quando você pensa Assim Tem aquela galera O pessoal que fala Falar de política É importante Você agir Você fazer as coisas Polisticamente É importante É importante sim Porém Não é necessário Para todo mundo Não é necessário Tipo Você tem que Você Você é obrigado A fazer as coisas Policamente Você é É por isso que eu também Não concordo tanto Com o voto obrigatório Sabe É Você é Igual por exemplo Tem muita gente Que não concorda Que não gosta De ser negócio De voto obrigatório De votar Eu mesmo não gosto De votar Porque eu não gosto De me envolver E parar de política É Aí É Gente como eu Só chega lá No negócio e fala Cara Eu não quero me envolver Com esse negócio aí Eu vou votar em branco Sei lá Eu vou votar em dane-se Eu não quero saber Sabe Aí chega Chega a galera que fala Tipo Já chegou gente pra mim E falou Poxa Não Você tem que se envolver Com política Não É Porque É porque por exemplo Imagina que Você é um influenciador gigante Vai Você imagina que você é o Imagina o Felipe Neto Vai Se o Felipe Neto Falar sobre política Cara Vai Vai dar uma Vai mudar muita coisa Porque o cara é influente O cara tem muita gente Que segue ele O cara tem gente que Tem gente que muda de opinião Por causa dele Sabe É esse negócio Só que O problema é que Imagina que você É o Imagina que você É o Felipe Neto Você tem esse poder de influência Mas agora imagina que você É o seu Zé do Barzinho das Quilas Você vai falar sobre política Quem que você vai Influenciar Para o seu lado Quem que você vai É Influenciar Para poder É Ajudar O seu lado Essas coisas Assim É Que Que aí Entra um negócio também De Guerra Sabe Eu não gosto de guerra Do conceito de guerra Algumas histórias de guerra São legais e tal Só que eu não gosto Do conceito da guerra mesmo De as pessoas lutarem Por um lado Que é tipo Um exército inteiro Lutando contra outro exército inteiro Por patriotismo Porque tem que defender a sua pátria Porque Dois caras no poder Estão querendo lutar Um com o outro Sabe Ah não Eu quero aquela terra ali Eu quero comandar aquele lugar ali Então vocês Todo mundo aqui Vocês vão lutar Para poder comandar essa terra aqui Essa é uma visão que eu tenho Sobre a guerra E tal É por isso que eu não gosto de guerra E tipo Igual ele mostrou Igual o Hamid mostrou aqui Deixa eu ver se eu chego Sentido Enxergando o inimigo Destruindo Aí Multio de ano Na maioria das vezes Você luta O negócio Caraca Não Você tem que Você Você luta A guerra Pelo seu país E O que exatamente Você está ganhando com isso Você Ah Teve Soldados Que morreram na guerra Mas por qual motivo Que eles tiveram que morrer na guerra Para o cara Lá no topo Conseguir ficar mais rico Por causa disso É isso que eu não entendo É por isso que eu não gosto de guerra Sinceramente se chegasse no ponto Em que Todo mundo Parasse de fazer guerra Ia ser uma maravilha Estão se destruindo à toa É bem comum ver hoje em dia Várias pessoas com esse sentido Aí daí entra naquele Entra naquele ponto de Para haver a paz Precisa haver a guerra E aí é uma discussão muito grande Estão se destruindo à toa É bem comum ver hoje em dia Várias pessoas com esse sentido Enxergando o inimigo em todos os lugares Como se essa pessoa fosse um tipo de heroína Tipo Uma parcela dos brasileiros Hoje em dia Lutando contra o comunismo Como se fosse algo real Eles só criaram Um inimigo Para ter algum propósito Depois eles perguntam para o pai E ele simplesmente responde Que o sentido da vida dele É a busca pelo prazer Sinceramente Acho que a busca pelo prazer físico É um sentido válido Mas dá para a gente ir muito além disso Então eles perguntam para a irmã E ela responde Que é o conhecimento Se tornar capaz de aprender tudo É o sentido da vida Mas o Gamba e o Darwin Começam a fazer um monte De perguntas inúteis Como Ou você prefere beijar um cachorro Ou comer baba de bebê Ou você prefere ter mãos de pé Ou pés de mão Quanto tempo alguém sobrevive Comendo apenas cabelo E aí ela decide Que não quer aprender tudo E que ela prefere Ficar na ignorância E essa Eu diria que esse episódio Mostra bastante o seguinte Que é Que é assim Pelo menos pelo que eu entendi Que é Não existe um sentido na vida O sentido na vida é Muita gente já falou isso O sentido na vida é aquilo Que você É o sentido que você dá Para a sua vida É o que você acha Que é importante E é isso aí A próxima parte É uma das minhas favoritas Do episódio Onde eles perguntam Para a natureza E a natureza responde Que o sentido da vida É comer ou ser comido Enquanto vários deles São comidos Na vida todo mundo É isso aqui era basicamente O nosso sentido Alguns milhares de anos atrás Em seguida eles vão Para um cemitério Perguntam para um morto Ele responde Que o sentido da vida É viver plenamente Porque ele só tinha 18 anos Quando morreu pulando De um avião E ele faz o seguinte questionamento Pensa comigo Você preferiria viver Ao máximo por 70 segundos Ou viver uma vida chata Por 70 anos Viver intensamente Por 70 segundos Ou uma vida chata Por 70 anos E eu não sei O que eu responderia Para essa questão Acho que qualquer que seja A minha resposta Eu iria me arrepender depois Esse é o tipo de coisa Que você se arrepende Eu não sei Mas para frente Por enquanto A minha resposta Seria viver uma vida chata Por 70 anos Porque eu não gosto De me arriscar em nada Sabe Eu não gosto De fazer coisas arriscadas Justamente Pelas estatísticas Mostrarem que Porcentagem Porcentável Porcentável Porcentagem Porcentavelmente Percentualmente Percentualmente Existe uma chance De dar errado Sabe Em qualquer opção É tipo aquele filósofo Que diz Case-se Você se arrependerá Não case-se Você se arrependerá No final Você vai se arrepender de tudo Então faz qualquer coisa Aí vem esse professor De educação física Eu acho E diz que o sentido da vida É se encontrar Mas por isso Eu deixo uma questão O que acontece Depois que você se encontra E agora Vem uma das partes Mais impressionantes E existencialistas Que essa animação Pode nos prover Quando o Gamble Pergunta pro universo Qual o sentido da vida E o universo Simplesmente fala Cara, você é uma formiga Pra mim Você não é importante Sua vida é insignificante Na perspectiva cósmica Perto de Netuno A Terra é um grão E existem milhares De outros planetas Infinitamente maiores que isso Tem um verso na música Que eles cantam E eu acho muito legal Pois acha que tem um problema Com seu lado O bondinho Lembre que na visão Chega só que é um Então, mano Para se preocupar com isso Só vamos Essa canção é tão boa Que me lembra O episódio de Rick e Morty Onde o Morty Depois de roubar a realidade De outro Morty Diz que a vida Não tem sentido E nada importa de verdade Ninguém existe com propósito Ninguém pertence a nenhum lugar E todo mundo vai morrer Vem assistir TV E sinceramente Essa é a visão Que eu compartilho Sobre o assunto E no final do episódio Também Onde eles encontram Essa moça Que diz que a busca Pelo sentido Dá sentido à vida E também que o que importa É agora E não o destino Afinal O destino Para todo mundo Não é ser rico Famoso Mas é a morte A morte é o fim E o único destino Que a gente sabe Que existe A questão é que Talvez não tenha sentido Talvez a gente não tenha sido Criado por propósito nenhum Talvez não tenha nenhum Pós-vida Talvez não haja criador Talvez Só talvez a gente Só seja um grupo De sencientes Se achando sortudos Por estarem vivendo Uma bola flutuante Com outras bolas flutuantes Ao nosso redor Podemos ser apenas Filhos do acaso As pessoas buscam Sentir o sentido na vida Como se isso fosse Resolver alguma coisa E é muito bom Ter um propósito Mas isso não me parece Ser intrinsecamente Necessário E por mais que eu não veja Sentido em nada Ainda assim É belo De se experimentar isso aqui Os seres humanos Fazem milagres Todos os dias A gente entende melhor O universo através da matemática A gente nos entende melhor Através da filosofia E a gente criou magia Com tudo isso A tecnologia Alguns de nós Fazem um pedaço de ferro Gigante flutuar no ar Usando todas as forças Da natureza a nosso favor A gente diariamente Consegue enviar mensagens Pelo ar Como se isso não fosse Nada demais A verdade é que Não precisamos de um sentido Nada importa de verdade A sua existência Dura menos de 100 anos De algum vídeo Que eu vou assistir Do Hamlet Não sair Me sentir do bicho Caraca O cara consegue Fazer você se sentir Um nada Usando filosofia Se bem que filosofia É meio que pra se sentir Isso mesmo Enfim Ficou um pouquinho maior Do que eu pensava Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal E se inscreve no canal Do Hamlet também E falou